Salve, salve, amigos da Criptomoeda! Vamos falar do Token Criminoso, né? É uma dessas notícias aqui, achei, rapaz! Token Criminoso, né? Inscreva-se no canal, vamos lá acompanhar o que que esse personagem tá aprontando, né? Os holofotes aí, né? Ele vai preso, né? Ou ele foge, ou ele some, mas o povo não esquece dele, é o grande ícone. Esse é o outro personagem, só que a diferença é que o outro personagem, né? Ele foi preso, o outro personagem não fugiu. Quando o outro personagem foi preso, né? Pagou uma fiança de meio bilhão de dólares e saiu tranquilo, perninha cruzada no avião, tomando um belo de um vinho, né? Com dinheiro do povo, evidentemente. E de boa, parecendo político, né? Bom, esse personagem, né? Falou assim, pensou, é, agora que eu tô preso, eu também tenho que ter direito, né? Eu vou lá pagar a fiança com o dinheiro do povo, né? Depois eu vou sentar num avião, vou tirar uma onda também, né? Mas o povo falou que a situação da fiança dele tá anulada. Aí o personagem ficou extremamente estarrecido. E uma reviravolta surpreendente lá no tribunal de Montenegro, lembrando que a Coreia do Sul, já ia falar do Norte, né? A Coreia do Sul e os Estados Unidos estavam brigando pra tentar pegar ele, né? Bom, o tribunal lá de Montenegro reverteu uma decisão anterior que permitia aí o controverso, né? O criminoso aí que fosse libertado sob fiança. Parece que o buraco é muito mais embaixo, né? Os crimes dele tá muito, tá muito, tem um papel cheio, digamos, um papel muito cheio, né? Não é só pagar a fiança. Bom, decisão também abrange aí o braço direito dele aí também, né? Desse criminoso aí. Que pode enfrentar a pena de prisão por acusações de falsificação de documento. O cara, os crimes que ele, né, evidentemente foi cometendo, já entrou tudo em evidência. Mesmo ele dizendo que não e dando entrevista por aí, né? Dando entrevista, fazendo graça na internet, tá? Fugindo, né? Mesmo ele com um papel cheio de crimes, o que ele fez? Cometeu mais crimes, né? Começou uma falsificação intensa de documentações. Evidentemente não é ideia dele, né? O povo ali que anda com ele que vai. Não, tem que falsificar que eu conheço um cara, né? Passar aqui um cara aqui que vai arrumar uns documentos pra nós. Mas aí no final cai tudo na conta dele, o que é uma aventura, né? Tanto aí a Coreia do Sul quanto os Estados Unidos estão buscando pegar a extradição. Eu não gosto muito assim dos Estados Unidos nesse quesito, porque os Estados Unidos querem mesmo é dinheiro, né? Se os Estados Unidos pegar, vai desenrolar uma grana com ele, vai botar ele num lugar muito confortável. E aí vai aparecer aqui no Brasil, basicamente, né? Agora lá na Coreia do Sul, eu tenho certeza que o povo vai pegar ele, vai jogar num chilindrói, ele vai dar uma bela de uma mofada. Bom, o porta-voz do tribunal aí de determinado local informou uma plataforma de informação que esse personagem permaneceria atrás das grades, né? Bom, vamos ser sinceros aqui, né? O povo tá falando que ele tá atrás das grades, mas é um cara famoso que tem dinheiro do povo, né? Que tem aquela coisa toda, deve continuar recebendo ainda o dinheiro aí que vai rolando e tudo mais, tá cheio da grana. Você acha mesmo que ele tá todo podre dentro de uma cela? Não, isso aí não, deve estar ali no... É assim que funciona, querendo ou não, o mundo é assim, né? Deve estar ali num lugar bem reservado, né? Que chamam de cela, né? Um ar-condicionado, uma televisão, né? Uma comida feita na hora, isso daí com certeza, né? Pra falar que tá preso num lugar, né? Isso daí não tá, não, isso é história, né? Bora lá, ele só não pode botar a cara aí na rua aí como, né? Como um cara libertado, né? Mas eu acredito que preso num lugar podre, né? Pagando aquela prisão, naquelas prisões americanas de antigamente dos filmes, isso daí eu tenho certeza que ele não tá, não. Bom, esse personagem pode pegar 40 anos de prisão na Coreia do Sul, tá? Na Coreia do Sul, agora assim que os Estados Unidos ele vai pagar uma grana e vai andar por aí, né? Isso que me deixa extremamente estarecido, rapaz. Ele tem que ir pra Coreia do Sul e esse jogo ainda não acabou, hein? 40 anos que ele pode pegar lá devido ao colapso que causou prejuízo no bolso de muitos, né? Naquela stable, ele é muito doido. Essa stable do Terra USD, né? O TUSD? TUSD não, perdão. É o Terra USD. TUSD é outro, né? Mas autoridades sul-coreanas e americanas atualmente competindo ainda pela sua extradição. Como ele é sul-coreano, evidentemente ele deve ir pra Coreia do Sul, né? Estados Unidos não deve se meter no meio dessa aventura, não, né? Parece até uma briga por dinheiro. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí